Vamos ver? Sois bem-vindos, em nome de Jesus, amém! Na presença dos homens, na presença dos homens, eu me louvarei, me louvarei. Eu me louvarei, me louvarei, me louvarei. E toda a terra, o som se ouvirá, a alegria, você acaba de adorar. Eu te maravilha, me maravilha, te louvarei, te louvarei, te louvarei. Eu me louvarei, me louvarei, me louvarei, me louvarei. E quando vai o tempo passa, eu quero Deus. Eu sou mulher e rei pra cantar, o inimigo vai ao chão. Vou embora é minha cabeça, minha alção, minha alção. Som, 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 a festa vai subir, sua glória descerá. Som, 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 aleluia. Vamos ver? Som, 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 a festa vai subir, sua glória descerá. Som, 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 aleluia. Som, 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 aleluia. Som, 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 aleluia. Som, 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 aleluia. Som, 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 aleluia.